E aí rapazes aqui assistiu Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui de designer nacional bacanudo. Os incríveis parques de Miss Liz. Lançado no Brasil pela Dijão Jogos, do designer Diego Moraes e ilustrações do João Raulets. É um jogo de 2 a 5 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos. Qual é a pegada do jogo? A Miss Liz é uma senhora empreendedora que quer investir num parque de diversão. E você é o dono do parque que quer impressionar ela pra que ela possa investir no seu parque. Então você tem que focar no melhor desenvolvimento do seu parque. Tanto em arrecadar dinheiro pra poder construir ele melhor, como os pontos de fama do parque no final. Antes de provoca o 2, eu quero falar que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano que já tá ajudando a gente absurdamente. E lembrando que todo mês a gente sorteia cupons pra ajudar a galera a comprar seus jogos. E é cupom maneiro, hein? Só pra você ter uma ideia. Se você pegar o nível forte abraço, você participa de um sorteio de um cupom de 200 reais na estante 42. E se você pegar o compad e o brother, você participa de um sorteio de um cupom de 350 reais pra comprar o jogo que você quiser lá na estante 42. Sem contar que também tem sorteio de cupom da Gurula 3D e uma bolsa e herada da turnos pra você poder carregar os seus jogos. Então vai lá no PicPay, procura pelo AftermathBG, escolhe um plano e dá essa moral pra gente continuar criando conteúdo. Vamos pro bloco 2, onde eu mostro os componentes e explico as regras e depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber o tabuleiro do parque temático que você escolheu. Ele tem dois lados. Esse é o lado pra iniciantes, que é o lado mais fácil. Tem o outro lado que tem umas características de pontuação. E outra regra que a gente vai usar no jogo normal, que também é sugerido como jogo avançado, é a regra de empréstimo, que eu acho bem interessante até mesmo pra quem tá começando. Você também recebe um taio inicial, que é a entrada do seu parque, um taio de calçada pra você poder já colocar no seu parque, e começa com 10 dinheiros. Você também já tem dois trabalhadores e dois marcadores de compra. Você pode conseguir mais trabalhadores, marcadores de compra e marcadores aqui do tipo de apresentação pra ficar igual do seu parque temático, de acordo com o que o jogo vai andando. Aqui em cima é o local pra você comprar as peças de construção. Na primeira fileira é dois dinheiros, depois três e quatro dinheiros. Como elas entram de cima pra baixo, as mais novas custam mais caro e as mais antigas, as mais baratas. Antes de começar o jogo, cada jogador vai receber duas cartas de planejamento, que nada mais são do que cartas de objetivo pro final do jogo. Você vai escolher uma delas pra ficar com você e a outra vai voltar aqui pro fundo do baralho. Isso aqui fica com você secretamente e você só vai revelar no final do jogo. Você tem cinco tipos de ações pra você poder fazer no seu turno. Uma delas é você comprar um tipo de construção e já construir no seu parque. Pra comprar, basta você escolher a que tiver disponível aqui em cima, pagar o custo referente à fileira dela, pegar a peça e colocar no seu tabuleiro. Então, por exemplo, eu quero comprar essa construção aqui de cima. Ela vale quatro. Eu vou andar quatro aqui no meu tabuleiro de marcador de dinheiro. Vou pegar aquela peça e eu já coloco ela no meu tabuleiro. Depois que eu fiz isso, eu pego meu marcador de compras e coloco ali, porque eu só posso fazer duas compras por rodada. A outra ação é eu pagar um de dinheiro pra comprar as peças de ruas ou calçadas que tem aqui. E eu posso comprar quantas eu quiser. Então eu posso pagar dois aqui, vou vir pra quatro, e posso pegar duas ruas. Quando eu pego, eu tenho que colocar automaticamente. O que acontece? Essa atração que eu peguei aqui, eu ganho ponto de vitória pro ruas que estiverem ao redor dela, adjacentes a ela. Então eu vou colocar uma aqui e vou colocar uma outra aqui do lado. A outra ação que eu posso fazer é contratar funcionários, que também custa um e eu posso fazer quantas eu quiser. Eu já começo o jogo com dois funcionários. Se eu pagar dois aqui, eu pego dois funcionários e coloco pra cá. Pra que servem os funcionários? Eu vou colocar eles nas minhas atrações, pra que essas atrações estejam ativadas e eu possa ganhar o dinheiro ou pontuá-las no final. Essa alocação, ela é livre. Eu não preciso fazer no momento que eu faço a compra dos funcionários. A outra ação é você pagar três de dinheiros pra pegar duas cartas aqui do topo, olhar e escolher uma pra ficar com você e devolver a outra. Lembrando que essas cartas vão dar pontos de vitória no final. A última ação é você passar a sua vez, quando você não puder fazer mais nada, não tiver dinheiro ou não puder comprar. Uma outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, pra você colocar outras peças no seu tabuleiro, ela tem que estar adjacente a peças já existentes. E uma outra coisa importante, pra você poder ativar suas construções, as ruas tem que estar chegando até ela, porque é onde vai levar o público até elas. Então não adianta você colocar uma construção que fique isolado, que não tenha ruas chegando nela, que ela não vai funcionar. Quando todos os jogadores passarem, você vai recolher seus marcadores de compra. E o que acontece? Sempre tem que entrar duas novas peças aqui. Então você vai pegar todas as peças, botar no local mais baixo da coluna dela, e vai preencher com novas peças que vão entrar aqui. Lembrando que são sempre duas. Essa é a cara que a área de construção vai ficar quando começar a próxima rodada. Aqui é o marcador de ordem de turno, que vai definir quem vai jogar primeiro na próxima rodada. Como é que funciona isso? Quando o jogador passa, ele pega o cubo dele e joga pra cá. Independente da ordem que foi antes, sempre que você sair daqui, você vem pra posição liberada do outro lado. E fica voltando assim até o final do jogo. O que vai definir o seu sucesso no jogo é como você colocou as suas atrações, se elas estão ativadas na hora de pontuar. Lembrando que toda peça sempre tem, do lado esquerdo, o quanto ela gera de renda pra você, isso vai ser todo turno, e do lado, o quanto ela te dá de ponto de vitórias no final da partida. Então, por exemplo, o tile de brinquedo. Ele é um tile que te dá zero de dinheiro e te dá quatro pontos de vitória no final. Porém, ele vai te dar dois dinheiros na fase de renda pra cada loja ou restaurante adjacente a ele. No caso, eu só tenho uma loja adjacente, então eu só vou ganhar dois dinheiros. Quando você colocar o parque, o brinquedo, o ideal é que você cerque ele de lojas e de restaurantes. A construção da administração, assim que você ativar a peça, você já recebe dois funcionários que você pode colocar em qualquer construção imediatamente. E agora vem a parte mais importante dessa peça. Você recebe duas fichas de tema que você vai utilizar pra colocar nas suas construções. Por quê? O meu parque é o oceano profundo, então todas as peças azuis, ela condiz com o tema do meu parque. Quando eu for pontuar, eu vou perder um ponto de vitória pra cada tema que não seja do meu parque. Ou seja, são as peças de outras cores. E se for uma peça neutra, eu não ganho nem perco. Mas eu posso usar esses marcadores pra transformar na atração do meu parque. Então eu posso pegar isso aqui, colocar aqui e colocar aqui. Isso vai virar um ponto positivo pra mim no final do jogo. As peças de restaurantes, elas te dão dois dinheiros quando estiver ativada e três pontos de vitória no final. Mas se você construir uma praça de alimentação que é colocar quatro restaurantes próximos um dos outros, você recebe um bônus de cinco de dinheiro e mais dez pontos de vitória no final. A peça de diretoria, quando ela é ativada, você na hora recebe mais uma ficha de compra. Lembrando que você só começa com duas, então você só pode fazer duas compras por rodada. Se você botar ali a administração, a diretoria, você passa a fazer uma compra a mais. Só que é o seguinte, ela custa um dinheiro toda rodada, então você vai receber menos um do total da fase de renda. E o ponto de vitória, você vai ganhar um ponto pra cada duas construções ativas no final do jogo. O tile de espetáculo, ele te dá um de dinheiro e cinco pontos de vitória no final. Mas é aí que tá, no final do jogo, além desses cinco pontos de vitória, você vai ganhar mais um pra cada rua adjacente ao tile. Então no final do jogo, você estaria ganhando cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos de vitória por esse tile. A construção de área de descanso é o seguinte, quando você ativa ela, coloca aqui, um funcionário seu, você pode realocar eles a qualquer momento gratuitamente. Só que ela te dá menos um na fase de renda. E a pontuação de vitória, você vai ganhar um ponto de felicidade pra cada funcionário seu que estiver aqui no final do jogo. As peças de loja, ela te dá três de dinheiro na fase de renda e dois pontos de vitória. Além disso, ela te dá mais um de dinheiro se tiver adjacente a outra loja na fase de renda. Então tem duas lojas conectadas. Essa me dá quatro e essa me dá quatro. Três de base mais um porque tá uma adjacente da outra. No final da quinta rodada, você vai somar todos os pontos que você fez mais os pontos de planejamento que você tiver pego durante a partida e vai descontar os valores dos empréstimos que você pegou durante o jogo. Lembrando que o empréstimo é uma ação free, uma ação grátis. Você pode fazer a qualquer momento durante o jogo, porém, vai te dar ponto negativo no final. E você também ganha um ponto de vitória para cada cinco pontos de renda. Qual é a minha dica para quem vai jogar os incríveis parques de meslis pela primeira vez? Fica ligado no seguinte, nos tiles ele te diz o quanto você ganha de dinheiro e o quanto você ganha de fama. No início, não é interessante você ganhar pontos de vitória, não se importa muito com isso. Você precisa ter dinheiro para girar o caixa, fazer caixa ali para você poder comprar as peças e expandir o seu parque. Então o ideal é você já começar ali investindo em loja de presente, restaurante, em uma atração de um brinquedo, pega o brinquedo, bota umas coisinhas em volta para ganhar mais dinheiro e gerar renda e você ser um cara competitivo. Porque se você não tiver grana, fica muito fácil para os outros jogadores saber o que você tem para gastar para poder pegar as peças lá em cima. Então no início, foca no dinheiro, são cinco turnos. O ideal é no primeiro e no segundo turno você focar um pouquinho no dinheiro e nos três últimos você correr atrás dos objetivos. Lembrando que também é essencial você pegar objetivos extras durante a partida para poder fazer mais pontos de vitória, senão você não consegue chegar na frente. E antes de falar o que eu achei do jogo, vamos agradecer os patrocinadores do Aftermath. A Estante 42 que é uma loja na Tijuca maneiríssima, que tem um espaço bacanudo para você poder jogar com seus amigos, uma ludoteca com um monte de títulos que você pode pegar, sentar na mesa e jogar. Tem ar-condicionado, tem bibidinhas e tem comidinhas para você jogar tranquilão. E a turnos que fornece as camisas que o Aftermath estão nos eventos, a bolsa que a gente sorteia aqui e tem um porta-dado de couro, meu amigo. Maneiríssimo para você transportar para todo lugar sem estragar. Ele abre, então você cabe dentro da caixa do jogo. É sensacional. Na descrição do vídeo tem um link para os patrocinadores. Vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8 e o Parques de Mislims é o melhor jogo nacional que eu joguei em 2018 e está entre os melhores. E qual é o grande problema disso tudo? Ele foi lançado em 2018 em agosto de 2018 e em julho de 2018 eu fiz o top 10 de jogos nacionais. Ele não tinha sido lançado. Ele não entrou nos meus 10 jogos nacionais preferidos e ele seria fácil. Talvez até os 5 melhores, mas ele seria fácil os 10 melhores jogos nacionais que eu já joguei. Tanto que eu joguei ele em agosto, depois eu joguei mais algumas partidas dele em 2018 e ele foi para mim o melhor jogo nacional de 2018. Eu gosto muito dos Parques de Mislims. Não só, talvez por eu ser arquiteto, eu gosto muito de jogar ele. Eu peco um pouco por esse lance de querer ter as atrações de todo mundo. Eu meio que ignoro as regras do jogo. Como qualquer jogo ligado à arquitetura eu acabo esquecendo a regra e quero fazer a coisa mais bonitinha e quebra a cara. Então eu não tenho um bom desempenho de pontos nele, mas eu gosto muito da sensação de comprar, de evoluir o parque, de entregar ele. Eu cometi algumas injustiças com o parque de Mislims que eu já devia ter feito o review dele há muito tempo. Eu recebi esse jogo tem mais de um ano e eu simplesmente esqueci porque eu joguei tanto ele, falei dele no final de 2018 e tal, que eu esqueci que eu não tinha feito review dele. Aí quando eu fui ver os vídeos de 2019 eu falei caraca, eu não falei do parque de Mislims. Passou um ano inteiro e eu não falei. Então eu já procurei logo em 2020 jogar ele de novo para poder começar 2020 com o review do parque de Mislims. Que para mim é um dos grandes jogos nacionais que tem no mercado. Eu não sei quanto é que está o valor dele, ele deve estar na casa dos 200, 250 reais. Vale muito a pena. A ilustração é bacana. A entrega do jogo, o que o jogo te entrega no final, o seu parque montado ali, o parque temático e dependendo do que você pegar você vai botar as ilustrações que são diferentes para cada temática. Isso é bem maneiro, é bem gostoso. A única crítica que talvez eu fosse fazer ao jogo é que dificilmente você consegue ocupar todo o espaço ali disponível para você construir o parque. Você não tem como fazer aquilo. Você vai fazer duas compras por turno se você pegar lá o gerente e você pode fazer uma compra extra dificilmente você consegue preencher aquele espaço. E eu gostaria de ter aquilo tudo preenchido no final. ter o resultado final do meu parque. Mas isso não diminui em nada. É uma questão pessoal minha. Eu gostaria de ver isso, mas isso não diminui o jogo em nada. O Incríveis Parque de Meslis é um jogo sensacional. É um jogo de uma editora que está batalhando, que é o de João. O Diego, a gente já viajou junto. Ele é um cara muito gente boa e é um jogo de bastante qualidade e que merece mais atenção. Eu não vejo muitas pessoas jogando ele. Eu não vejo o cenário falando dos Incríveis Parques de Meslis, mas é um jogo que eu gosto muito e pretendo jogá-lo mais. Agora que eu peguei a cópia aqui que vocês me mandaram, abrir, gravei o review, ele vai ficar aqui no topo da pilha de jogos para poder ser visto e jogado mais. E mais uma vez, desculpa por ter esquecido de ter feito o review dele antes. Eu passei um ano inteiro e esqueci dele e já estive com providência ele ser um dos primeiros aí de 2020. E se você quer um jogo nacional euro, não é leve, não é médio, mas é o bacaninha ali e você quer um jogo euro para começar a entrar nesses eurozinhos mais pesados, os Incríveis Parques de Meslis é obrigação na sua coleção. Você vai jogar um euro e ainda vai dar moral para o cenário nacional de Game Designer. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar a divulgação. Beijão, forte abraço, até mais!